Pessoal, aquele dia era noite, agora tá de dia, ó o cavalo, o cavalo tá em cima do muro gente, ó lá, de novo pessoal de dia, como que o cavalo conseguiu em cima do muro pessoal, ó o cavalo, o cavalo tá em cima do muro gente, ó o cavalo, de dia pessoal, quando ela não acredita, isso é o cavalo, em cima do muro, o cavalo, o cavalo tá em cima do muro.